Essa história é tão linda que eu fui checar se ela era real mesmo, que parece inventada e coisa de cinema. Mas aconteceu mesmo, foi em Phoenix, do estado de Arizona, nos Estados Unidos. Uma mãe tinha um filho de seis anos de idade que sofreu de leucemia desde o começo. Ele vivia no hospital. Um dia o filho estava com muita dor, a mãe para disfarçar, disse assim, filho, o que você quer ser quando crescer? Ele disse, mãe, eu quero ser bombeiro. Ela disse, mas você nunca viu um bombeiro na vida? Ah mãe, eu vi aqui na televisão, aqui na UTI, eu vi a televisão e o bombeiro, eu quero ser bombeiro. Aí ele dormiu porque ele estava fraquinho, a mãe chamou a enfermeira e disse, olha, cuida do meu filho que eu vou lá no quartel do corpo de bombeiro, vou ver se lá tem um soldado, para ele vir aqui para o meu filho conhecer um bombeiro de verdade. Ela saiu correndo pela cidade, chegou lá ofegante, suada, chamou por alguém lá, veio um soldado bombeiro e ela teve sorte de ser atendida por um bombeiro que amava o que fazia. Ela contou a história do filho, o bombeiro disse assim, deixa eu ver se eu entendi. A senhora quer que eu vá no hospital vestido de bombeiro para o seu filho conhecer um bombeiro? Ela disse, por favor, por favor. Ele disse, minha senhora, eu posso fazer melhor que isso. Eu vou falar com o meu comandante e vou pedir autorização para trazer o filho da senhora aqui no nosso quartel. Claro, porque aqui tem outros soldados e aqui, minha senhora, nós temos roupa de criança, a gente pode vestir ele como bombeiro, ele passa o dia conosco. A senhora volta no hospital, fala com o médico, como a senhora falou que o seu filho está em fase terminal, eu tenho certeza que o médico vai liberar, ele não vai aumentar o risco, não. Não deu outro, ele falou com o comandante, ela falou com o médico, trouxeram o menino para o quartel do corpo de bombeiro, vestiram ele mais ou menos como está esses meninos aí. E ele passou o dia no quartel com o bombeiro, caminhão, subindo, descendo, fazendo lanche com os bombeiros. Aí teve até um chamado lá, que não era grave, saíram com ele no caminhão. Enfim, o menino ficou tão feliz que ele teve uma sobrevida de mais um ano. Para quem estava morrendo, mais um ano de sobrevida. Bom, passou um ano, a mãe começou a ver que ele estava perdendo a vida aos poucos. Ela viu que ele estava tendo falência dos órgãos. E mãe tem uma noção, uma percepção extraordinária. Ela chamou a enfermeira de novo, escuta do meu filho, que eu vou chamar aquele soldado do corpo bombeiro para se despedir dele. Chegou lá de novo cansada, suada e chorando muito e disse assim, quando ela encontrou aqueles soldados, você lembra daquele menino que você ajudou no passado? Claro que sim, como é que ele está? Ele está morrendo. Você pode ir lá se despedir dele. Aquele baita homem começou a chorar muito. E disse, minha senhora, eu posso fazer melhor que isso. Eu vou falar com o meu comandante, vou pedir autorização para a gente ir lá se despedir dele. Vou chamar todos os soldados que conheceram ele, e nós vamos vestido com a nossa melhor fada e vamos prestar homenagem lá no hospital. A senhora, por favor, volte para o hospital, anuncie lá no som do hospital, que vai chegar um caminhão do corpo de bombeiro com a sirene ligada. Não é para se assustar, não é nenhum incêndio. É nós que vamos prestar homenagem para um soldado nosso. E chegaram com o caminhão ligado, sirene ligada, todos fardados. Pararam o caminhão embaixo do hospital, subiram aquela escada, essa uma escada Margiros, até o andar onde o menino estava, abriram a janela, a mãe já tinha deixado o menino sentadinho, olhando para a direção da janela. Todos os soldados entraram pela janela, ficaram em volta da cama do menino, bateram com silêncio e disseram, nós viemos prestar homenagem para você. Você é um soldado que honrou a nossa fada. Pegaram um brochezinho, um pinzinho, um bóton, de latinha mesmo, uma estrelinha de lata, botaram no pijaminha dele e disseram, essa estrela, só quem é muito corajoso ganhou uma estrela dessa. Você foi um bom guerreiro. Você valorizou a nossa fada. E bateram com a tenência de novo e o menino faleceu com um sorriso nos lábios. Porque um bombeiro, e por isso eu peguei esse exemplo, que não ganha bem. Porque se tem uma profissão no mundo que paga mal, é o bombeiro. Sabe por quê? Porque não tem valor que paga o que ele faz. O bombeiro arrisca a vida dele para salvar a nossa. Se pegasse fogo aqui, todos nós fugiríamos do fogo. O bombeiro não, ele vai contra o fogo. Eu não sei se você sabia, mas quando derrubaram as duas torres, as torres gêmeas, morreu 343 bombeiros, que não estavam na hora. E eles subiram depois. Subiram pela escada, que não tinha mais elevador, com aqueles 100 quilos nas costas de oxigênio, de não sei o quê, de machadinha, para tentar salvar alguém. Morreu 343. E esse bombeiro podia ter dito, eu não sou pago para isso. Quem sou eu para ir lá no hospital resolver esse problema? Isso não é função do bombeiro. Você já pensou se a gente saísse desse evento hoje, dizendo, poxa, eu posso fazer melhor que isso. Já pensou se quando o teu cliente pedisse alguma coisa, você dissesse, posso fazer melhor que isso. Já pensou se quando o teu chefe, quando a tua chefe pedisse alguma coisa, eu posso fazer melhor que isso. Já pensou se teu subordinado, teu colaborador, quando pedisse alguma coisa, você dissesse, eu posso fazer melhor que isso. Já pensou se eu fizesse com a minha esposa, a esposa comigo, eu posso fazer melhor que isso. e fazer melhor que isso, meu amigo, você não precisa estudar em Harvard. Para fazer melhor que isso, você não precisa ser inteligente. Para fazer melhor que isso, você não precisa ser rico. Para fazer melhor que isso, você não precisa ter doutorado. Qualquer um de nós pode fazer melhor que isso. É só você aceitar que você foi feito para o topo, não para menos do que o topo. Legenda Adriana Zanotto